Salve pessoal, amigos e amigas conectadas e conectados aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Estamos chegando nesta quinta-feira com o quadro de maior audiência do canal. Sejam bem-vindos a mais um TBT Inédito, onde a gente sempre retrata um fato marcante da história do esporte ao motor em duas e quatro rodas do Brasil e do mundo. Não deixe de dar o seu like aqui nesse vídeo, não deixe de seguir o canal, de se inscrever, de compartilhar, de ativar as notificações de conteúdo para que o Amil por Hora com o Rodrigo Matar continue sendo reconhecido como o YouTube, um conteúdo cada vez mais e mais relevante na área do automobilismo, na área do motosport, na área da velocidade. Muito bem, o assunto desta quinta-feira diz respeito ao grande prêmio da Itália de Fórmula 1, que será disputado nesse fim de semana no lendário circuito italiano de Monza. Aliás, vocês devem saber, né? Monza só não foi sede do GP da Itália uma única vez em 80, quando Nelson Piquet venceu aquela edição disputada no autódromo Dino Ferrari, na época, hoje Enzo e Dino Ferrari. Mas não é sobre o Piquet, que é um dos maiores vencedores do GP da Itália, que a gente vai falar não. Mas sim de um piloto que conquistou o seu único pódio na Fórmula 1, exatamente em Monza, no grande prêmio da Itália. E isso completa 30 anos. E foram 30 anos de uma passagem meteórica e muito girão. Provavelmente um dos maiores fracassos, um dos maiores flops, para usar uma expressão dos dias atuais, um dos maiores flops do automobilismo. Trata-se da aparição meteórica de Michael Andretti na Fórmula 1. O filho do lendário Mário, Ítalo, estadunidense, que foi campeão mundial de Fórmula 1 em 78 e reputado, e por mim e por muita gente, como um dos mais completos pilotos Yankees da história do automobilismo, o Michael foi um case de fracasso na Fórmula 1. E a gente vai tentar explicar porquê. E apesar de tudo isso, ele ainda se despede da categoria com o pódio, o que aconteceu exatamente em Monza, por ocasião do GP da Itália de 93. A trajetória do Michael, que se chama Michael Mário Andretti, e que fará 61 anos agora em outubro, outubro próximo, dia 5 de outubro ou dia 12. Um desses dias aí, 5 ou 12 de outubro, é o dia do aniversário do Michael Andretti. O Michael fará 61 anos. Ele nasceu em Bethlehem, na Pensilvânia, que foi para onde a família Andretti veio emigrada de Montana, que era uma possessão italiana, hoje Croácia. Havia aquela questão de posses, de território e tudo mais, mas Montana era uma cidade da antiga Iugoslávia, hoje Croácia, e o Mário, era um ítalo-estadunidense, emigrado com toda a sua família, foi para os Estados Unidos e lá se radicou. E com 22 anos apenas, o Mário e a Diane, que era a esposa dele, foram pais do Michael. Michael Mário Andretti. E o Michael, claro, seguiu os passos do pai no automobilismo e, desde cedo, mostrou uma vocação para ser um piloto muito veloz e muito precoce, um talento muito precoce, que se criou nas categorias de base. E o Michael, se não me engano, com 19 anos de idade, já estava disputando ou ia disputar as 24 horas de Le Mans com o protótipo Mirage M12 Ford na companhia do pai. Mas esse carro acabou vetado na vistoria técnica. Depois o Michael voltou a fazer Le Mans, uma delas foi até pódio. Michael Mário e Felipe Aliot chegaram em terceiro lugar com o Porsche da equipe Sonalto, uma equipe francesa no ano de 1983. O Mário bateu várias vezes na trave, no afã de ganhar as 24 horas de Le Mans. Ele não seria tríplice coroado porque o Mário não venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1. É bom observar isso. Mário, apesar de campeão do mundo de Fórmula 1, não ganhou o GP de Mônaco na sua trajetória com o piloto de competição. Até porque Mônaco e 500, as minhas de Jalápolis eram muito próximas e o Mário dava um Q de prioridade a Indy 500 e, assim, ele não conseguiu ganhar em Mônaco. Não ganhou no Principado, ele que correu lá até 1981. E o Michael teve essa ascensão meteórica, correu na Fórmula Atlantique dos Estados Unidos, teve como rival o brasileiro Roberto Pupo Moreno e, em 1983, 1984, chegava a Fórmula Indy, que era uma categoria emergente sob a égide da kart, da Championship Auto Racing Teams, da qual a equipe do pai dele fazia parte, que era a equipe Newman Haas, a representante da Lola nos Estados Unidos. O Michael começou com o piloto da Craco, pelo que eu me lembro, né? Corria com o carro número 18, salvo engano. Depois é que ele vai para Newman Haas e vai dividir a equipe com o pai. O pai que chegou a vetar o Raul Boesel durante uma época. E aí a André Kirst, que é uma maldição de Indianápolis, que perseguiu o Mário depois da sua vitória histórica em 69. O Mário teve a sua vitória caçada em 81, foi dada ao Bob Anser, o Mário jogou o anel em algum lugar. Ele não devolveu o anel de campeão das 500 milhas, jogou fora. Essa maldição acompanhou por todo o resto da carreira o Michael André. E o Michael, que fez coisas incríveis a bordo dos carros da Indy, inclusive ganhar e bem o campeonato de 91, mostrando que ele era um piloto muito veloz, muito agressivo, muito técnico, muito aguerrido. E eu lembro do Luciano Duvali falando que, como ele não media os esforços e ultrapassava os limites, ele falava que o carro do Michael André é de borracha. E o Michael ganhou de uma forma absolutamente dominante o campeonato de 91, mesmo tendo perdido a Indy 500 mais ganha da vida naquele mesmo ano. Ele dominou a prova e perdeu para o Rick Mears, que chegou naquela oportunidade ao seu quarto triunfo pelo Tim Penske. Mas o Michael, assim como outros pilotos dos Estados Unidos, começaram a aparecer meio que com possibilidade de chegar à Fórmula 1, para repetir os passos do Mário, para repetir os passos do Dan Gurney, Mark Donoghue em menor escala e tantos outros que corriam nas duas categorias ou correram nas duas categorias. Só que aí tem um porém. A Fórmula 1 passou a ficar mais refratária à presença de pilotos vindos dos Estados Unidos. O Alvance Jr., antes da estreia do Michael, testou uma Williams Renault. Dizem que andou bem, mas até dizer que andou bem é outro departamento. Mas o Alvance, nada. O Paul Tracy chegou a fazer teste com a Benetton, isso depois da passagem do Michael. Nos anos 80, o Rick Mears andou melhor que o Nelson Piquet tem testes. Isso eu já falei até aqui no canal Nome por Hora com o Rodrigo Matar. Fora outras possibilidades, né? E o movimento contrário começou a acontecer. Pilotos da Fórmula 1 indo para a Indy, como o Emerson Fittipaldi, Bruno Giacomelli, Derek Daly, enfim. O próprio Bob Ray Hall esteve na Fórmula 1 antes de ser piloto da Fórmula Indy, ser um piloto consagrado. É bom que se diga. Jim Crawford e tantos outros. Alguns de memória pouca na Fórmula 1. E outros com passagem para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, enfim. Mas para os anos 1990, o Michael era o nome do momento. Para tentar consolidar um piloto americano no mercado da Fórmula 1. E aí, para a temporada de 93, depois que o Berger assina para regressar a Ferrari, para a segunda passagem do piloto austríaco naquela equipe, na lendária equipe italiana, Ron Dennis traz Michael Andretti para ser companheiro de equipe do Ayrton Senna. E, na verdade, o Michael já era para ter estreado na Fórmula 1 por outras duas equipes. Pela Force Lola Haas em 86. A FIA não deu a superlicença. E em 90, na Benetton, o Mike Crenifas, da Ford, que influenciou na entrada do Andretti na McLaren, pentelhava o saco do Flávio Briatore o tempo inteiro para que ele fosse o sucessor do Alessandro Danini. Era ele, Martin Brando, por influência do Tom Walkinshaw. Até o nome do André de Césares foi ventilado para Benetton. Mais outros pilotos. Mas o John Barnard e o Rory Bini preferiram o Roberto Pupo Moreno. O John Barnard tinha o mock-up do carro pronto para a temporada de 91, convidou o Moreno para fazer o teste do molde e, logo depois do teste do molde, ele, John Barnard, é quem convida com o aval do Rory Bini para que o Roberto Moreno sente na Benetton B190 no lugar do Alessandro Danini. E só assim o Michael Andretti não estreou na Fórmula 1, antes de 1993. E o Michael, claro, chegou à Fórmula 1 com pompa e circunstância, porque ele era o piloto do momento no automobilismo dos Estados Unidos. Era relativamente jovem, tinha 30 anos de idade na época, 30 para 31 anos. E aí começa a explicação do fracasso do Michael na Fórmula 1. Porque o Michael Andretti encarou esse momento dele, esse turning point da carreira, com uma certa arrogância e falta de foco. porque o Michael preferiu continuar baseado na Pensilvânia. Primeiro o erro dele. O segundo erro foi se dedicar pouco aos testes de pré-temporada. E aí, claro, a Fórmula 1 tem uma abordagem completamente diferente da Indy. Era um carro com muito mais downforce que um carro da Indy, que era um carro arisco, era um carro difícil, um carro com motor turbo. E o Andretti tinha que entender a pilotagem de um carro com motor aspirado, completamente diferente do turbo, que ele tinha em mãos com a equipe Lola, com a Nilma Hass, que era a representante oficial da Lola. E eram carros onde a equipe podia fazer a diferença apenas. No setup de suspensão, nos amortecedores, talvez nos cavalos a mais do motor e nos implementos de aerodinâmica, quando fossem equipes de fábrica. Caso da Lola, caso da Nilma Hass, caso da Penske, enfim. E, posteriormente, a Reina, que entrou em 94. Mas o Andretti, ele não entendeu que a Fórmula 1 ia cobrar muita coisa dele. Que, em todos os sentidos, ele ia ser cobrado, e principalmente o Ron Dennis. Eu acho que o Andretti subestimou o Ron Dennis como seu chefe de equipe. E aí vinha aquela história. Jatinho de Nazaré até JFK, ou outro aeroporto dos Estados Unidos, que levasse de Concorde, Concorde, o Michael dos Estados Unidos, ele atravessava o oceano e ia para Heathrow. E de lá, para os autódromos. É claro que ia dar merda. Claro que ia dar merda. E aí, claro, o campeonato dele começa mal. Ele mal fez as que cinco voltas nas três primeiras corridas do campeonato. Bateu em Caia Lame, bateu no Brasil na largada com o Berger, e bateu em Donniton na primeira volta, naquela corrida magistral do Senna. A etapa onde ele começa a pegar um pouco mais a mão do carro é Samarino, que é a quarta. Em Barcelona ele termina. E aí, claro, vai ganhando confiança, embora... E aí tinha um problema na equipe, que era o Ayrton Senna, que era a comparação com o monstro do automobilismo. E até o Senna era compreensivo com o Michael. E tentou ajudá-lo. Várias e várias e várias vezes o Ayrton segurou a barra do Michael André. E aí vem um quinto lugar em Barcelona, um sexto em Manicur, tirando a posição do Rubens Barrichello na última volta. Mas, claro, foram-se avolumando os fracassos. Evidente que a comparação com o Ayrton pagou a conta para o Michael. Evidente que os desempenhos desastrados das primeiras provas do campeonato também pagaram a conta. Mas acho que o pior foi essa questão de o Michael não focar na Fórmula 1 por inteiro, não fixar residência na Europa. Porque, no fundo, ele era um Rio Billy. Ele era um caipira da Pensilvânia, com todo respeito ao pessoal da Pensilvânia. Mas ele era visto assim, como a mulher Sandy que, sei lá, causava na Fórmula Indy. O Michael, inclusive, hoje está no seu terceiro casamento, nem sabia, inclusive. Fui pesquisar. Ele está já com a terceira esposa, já separou da Leslie, uma negra linda com quem ele viveu depois que separou da Sandy. Sandra Spinozzi, que é o nome da primeira mulher do Michael, mãe do Marco, mãe da Marissa, que são dois dos filhos do Michael Andretti, netos do Mário. E, assim, tudo isso chocava com o que o Ron Dennis pensava. E eram gastos excessivos. O que ficava? Passagem, jatinho, aluguel de jatinho. Passagem de concorde. E, olha, chegou um momento que o Ron Dennis falou, olha, não dá. Não dá mais. A gente vai economizar. Você deu prejuízo para nós. E acho que o Ron Dennis viveu em uma escala menor o prejuízo que ele teve com o Andretti César em 81. Guardados as proporções, era mais ou menos parecido. Só que o Michael não bateu 23 vezes. Essa foi a diferença. Mas era uma Fórmula 1 custosa. E a abordagem do Andretti terá sido, né, esse descompromisso do Andretti terá sido um dos fatores. E aí, no fim de semana do Grande Prêmio da Itália, o Ron Dennis anuncia que, em comum acordo, eles estão rompendo o vínculo, né, que duraria até o fim do campeonato, pelo menos. E o Chip Ganassi foi chamado para uma entrevista coletiva na Itália, onde o Andretti foi anunciado também que voltaria à Índia, em 94, na Chip Ganassi Racing. Um dos lugares mais improváveis para o Andretti voltar, ele voltaria. Voltou como piloto da Chip Ganassi e depois regressou para a Newman Haas. Voltou para o antigo Nino depois que o Mário se aposentou. Foi companheiro o Michael do Paul Tracy, do Christian Fittipaldi, por muito tempo. Depois montou a sua própria estrutura com o Barry Green. E hoje o Michael tenta chegar à Fórmula 1. Outra vez nós estamos falando do Andretti com possibilidade de chegar à Fórmula 1. O problema é que as equipes hoje não querem que o Michael Andretti venha com a sua organização, que hoje abraça a Fórmula E, Xtreme E, IMSA, com a equipe de Wayne Taylor, com a Fórmula Indy e tudo mais. Não querem ver a Andretti na Fórmula 1, porque representa uma diminuição da fatia do bolo do lucro das equipes via Liberty Media. Mas o Michael Andretti acaba surpreendendo o mundo todo numa corrida atípica, onde o Senna bateu com o Martin Brando, onde o Prost teve problemas, Damon Hill venceu e Michael Andretti chegou em terceiro. Numa corrida de muita velocidade, onde ele veio do fim do pelotão, se não me engano, teve problemas durante a corrida e veio recuperando, veio recuperando, veio recuperando, veio recuperando. E aí veio a recompensa. Na última, na décima terceira e última aparição de Michael Mario Andretti na Fórmula 1, o pódio do Grande Prêmio da Itália, exatamente há 30 anos. E, aliás, na pista onde o pai dele foi pódio pela última vez na carreira, na Fórmula 1. O Mario Andretti teve a chance de voltar com a Ferrari em 82, como substituto do Didier Pirroni nas últimas corridas, fez a pole position com a Ferrari 126 C2 Turbo, carro número 28, e foi terceiro colocado na prova ganho por René Arlu, então já contratado pela Ferrari para ser piloto titular em 83. A Fórmula 1 já não era mais a prioridade do Mario, mas o Mario voltou, aceitou o convite e fez um bonito papel naquele GP da Itália, 11 anos depois de quem fazia um bonito papel na sua última prova com o piloto de Fórmula 1, foi o Michael Andretti. Então, acabou assim a aventura do Michael. 13 provas na Fórmula 1, 7 pontos marcados, um resultado modesto. Muita gente considera que teria sido um dos maiores flops da história. Será que com o Aloncer Jr. a história teria sido diferente? Caso o Little Wall tivesse assinado para correr com alguma equipe? Será que com o Paul Tracy seria diferente na Benetton? Talvez, talvez fosse até pior, eu diria, porque na Benetton havia Michael Schumacher. Certo é que Andretti acaba substituído por Mika Hakkinen, depois o Ayrton Senna já estava de contrato assinado com o Williams para disputar o campeonato de 94. Aí já é outra história, já é outro assunto, não cabe mais no vídeo. Mas é bom falar da passagem meteórica, para muitos fracassada, de Michael Andretti. E depois houve outros exemplos de pilotos que vieram da Indy e acabaram participando da Fórmula 1. De uma forma mais triste do que o outro, eu falo do Alessandro Zanardi, que não se adaptou à Fórmula 1 na volta dele. A categoria com os pneus frisados na Williams em 99, naquela troca com o Juan Pablo Montoya, que estreia em 2001. E o Montoya, olha, o Montoya, esse sim, teve a chance de ser campeão do mundo e a despediçou. Na temporada de 2003. Acho que o Montoya nunca esteve tão perto de ser campeão mundial. Um piloto da Fórmula Indy, oriundo da Indy, né? O título na Indy, ter sido campeão mundial, teria sido incrível. O Mansell, a gente sabe, ganhou as duas, mas ganhou a um primeiro e a Indy depois. Mas o Montoya poderia ter sido um campeão da Indy, campeão da Fórmula 1, como o Jacques Villeneuve também seria, mas o Montoya foi um desperdício. O Villeneuve foi outro, que se perdeu. Que começou com um carro muito forte, depois quando teve equipamentos menos competitivos, sucumbiu. Mas é isso, vai com Andretti, 30 anos do seu único pódio na Fórmula 1 e do flop do herdeiro de Mário Andretti. Espero que vocês tenham curtido esse TBT. Deixe o seu like para você que assistiu, para você que está assistindo esse vídeo, que fica on demand no canal. O meu muito obrigado a todos vocês. E amanhã temos Minis com História com Minardi. É a Minardi, a saudosa, a mais saudosa das saudosas pequenas estará no Minis com História desta sexta-feira. Combinado? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.